Voltei, amor Pra dizer que ainda te amo Pra dizer que ainda te quero Te quero Como vai? Parece estar tudo beleza Seu rosto não trá mais aquela tristeza Que bom Que bom Que bom Que bom Opa, tá bem nela Estou de olho nela Opa, tá bem nela Estou de olho nela Opa, tá bem nela A noite é linda E ela mais ainda Todinha de rosa Mais linda Mais nega Que o marrom Opa, tá bem nela Opa, tá bem nela Opa, tá bem nela Opa, tá bem nela Tudo Opa, tá bem nela 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 E ela cria Chantar pra mim, dejeito assim, e além do meu viver Que falta é assim, tudinho, bem, que falta, me passa, me chota Mas que nada, o sábio com a mulher está tão legal, você não vai querer que chegue no final Oh, Maria, oh, pau, pau, pau Oh, Maria, oh, pau, pau, pau WrestleMania, oh, que falta é assim, tudinho, bem, que falta é assim, tudinho, em quotes Final de semana, na caixa de praia, tô de sangra saando gravador Fala pra barata, caça só de saco, Cateu na sede, bata de marido da... Burgazinha, 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 Seda, vira aí, burgazinha, 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 tem o que é... Burgazinha, 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 Pum, cuação, Burgazinha, burgazinha, Pum, cua de maçã, Burgazinha, 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 tem o que é... Pum, cua de maçã... Burgazinha, curtio, Rede, bata de marido da... Filmaçã... Suicidas... Pum... Mãe... Pum, cua de maçã... Cãan15 Cãan15 Obrigado.